Olá pessoal de Montes Claros, é Unicão, principalmente para escrever esse vídeo que a minha esposa postou Quem me conhece sabe quem eu sou, quem conhece ela sabe quem ela é Quem me conhece sabe de onde eu vim, de onde eu cresci E pessoas totalmente equivocadas, com muita maldade Colocaram aquilo que elas acharam no vídeo, simplesmente para virar o que virou E se tratando de internet, as pessoas acreditam naquilo que vê Se alguém da minha cidade, do meu bairro, de onde eu cresci se sentiu ofendido Aqui meu pedido de desculpa em nome da minha família E sobre o jogo beneficiente que eu ia fazer no dia 5 de dezembro Foi cancelado pelo fato de eu ter que fazer uma cirurgia no nariz E precisa de alguns dias de repouso E por isso... E por isso... E por isso...